Das alternativas apresentadas, assinale a única que contém uma proposição lógica. Então, galera, vamos lá. Para não ter gritaria, vamos bater um papinho aqui, pessoal. Renato é professor de matemática. É uma declaração que tem valor de julgamento. Eu posso julgar se ela é verdadeira ou falsa. Ricardo é médico. Por mais que você não conheça o Ricardo, é uma declaração que tem sentido completo e pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Beleza. Mas vamos lá. Será que o mundo é tão bonito assim, galera? Será que toda frase pode ser considerada uma proposição lógica? Não. Está aqui. Vou até escrever aqui. Não. Nem toda frase pode ser considerada uma proposição lógica. Então, eu vou colocar aqui os casos que não são proposição. Beleza? Então, vamos lá. Frases. Está aqui. Frases exclamativas. Frases interrogativas. Está ali. Exclamativas. Interrogativas. Frases sem verbos. Frases sem verbos. Está legal? Verbos no imperativo. Verbos no imperativo. E sentenças abertas. E sentenças abertas. Marcão, troca uma ideia comigo aí. O que seria sentenças abertas? De tudo que você falou aqui, a minha dúvida é essa aqui. O que é uma sentença aberta? Pessoal, o próprio nome já é sugestivo. Não tem valor de julgamento. Não tem como você saber se é verdadeira ou falsa. Vamos lá. Exemplo. Vamos lá. Renato é professor. Vou colocar aqui com cores diferentes para você se ligar. 2 mais 3 é igual a 5. x mais y é igual a 5. Estou dando uma aulinha para vocês, hein? Olha lá, hein? Beleza. Vamos lá, pessoal. Sem muito blá blá blá. Sentença aberta. Não declarou, não especificou, é uma sentença aberta. É o que está de vermelho. Não declarou, não especificou, é uma sentença aberta. Agora, declarou, especificou, já é uma sentença o quê? Fechada. Na prática, se eu falo para você, 2 mais 3 é igual a 5. O que você vai falar? Pô, verdade. É uma sentença o quê? Fechada. Porque eu declarei o quê? Os números. Agora, se eu falo para você que x mais y é igual a 5. É uma sentença o quê? Aberta. Porque eu não declarei os números. E a mesma coisa acontece com as pessoas. Declarou o nome, é uma sentença fechada. Não declarou o nome, não especificou o nome, é uma sentença o quê? Aberta. Beleza? Então, vou deixar você aí anotando. Vou te dar um minutinho, que você está emocionado. E a gente vai quebrar aí a questão agora rapidamente. Beleza? Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Vamos lá. Já vou quebrar mais uma. Mais uma questãozinha para a conta. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Vamos lá. Olha como a questão 8 é fácil. A única que contém uma proposição lógica. Então, vamos lá. Letra A. Letra A. Ser um perito criminal ou não ser? Interrogação. Exclamação. Então, isso daí está o quê, pessoal? Fora. Porque não é proposição. Nem sei se eu coloquei certa exclamação, interrogação. Acho que eu fiz confusão, mas dá para você entender aqui. Exclamação e interrogação. Não é proposição. Letra B. Letra B. Uma atribuição do perito criminal é analisar documentos em locais de crime? Então, pessoal, sim, né? É o quê? É uma proposição. Tem verbo, tem valor de julgamento. Beleza. Então, a princípio, está aí. Letra B. Analisando as outras. Letra C. Nem vou olhar. Eu não vou nem trocar ideia. Por quê? É uma frase o quê? Exclamativa. Não é proposição. E a letra D. É verdade que o perímetro, que o perito criminal realiza análise. Só que aqui, ó, ele botou o quê? Interrogação. Então, não é proposição. E a letra E. Instruções especiais para perito criminal. Também não é proposição. Por quê? Porque não tem verbo. Show? Opa, gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico para gabaritar e passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas. Tira dúvida. Teve dúvida na aula? Pode enviar. Tira dúvida abaixo de cada aula para você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo provavelmente já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico ou matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. Clique aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso para a Polícia Civil São Paulo e eu estou te aguardando nas aulas do curso. Beleza? Tamo junto e para cima deles até as aulas do curso da PCSP para você gabaritar. Até lá.